A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, recebam o meu abraço de quarentena, meu abraço carinhoso, meu Deus, meus vossos corações e vamos continuar a nossa jornada batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz a palavra de Deus. Então, meus queridos, quero reforçar o pedido para que você verifique a sua inscrição no meu canal, sabe? Porque... e também que você ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Eu vou explicar para você por que estes cuidados. A plataforma do YouTube, ela não é, assim, totalmente imparcial, né? A equipe do YouTube é uma equipe de pessoas, né? Como qualquer outra equipe, equipe de basquete, de futebol de salão, ou grupos de discussão sobre qualquer tema, entende? Qualquer ajuntamento de pessoas, tem ali pessoas que pensam das mais diferentes maneiras, tem as mais diferentes convicções. A equipe do YouTube não é diferente. No meio deles tem corintiano, tem são paulino, tem gente que quer ver o Santos campeão brasileiro, tem gente que votou no Bolsonaro, tem gente que quer ver o Lula livre, entendeu? Tem católico, tem crente da igreja batista, pregipiteriana, tem até da congregação que está no Brasil. E tem os maçons, entende? A maçonaria, ela está presente em todos os lugares, né? Eles estão no governo, na indústria, no comércio, nas comunicações, estão na justiça, estão nas igrejas, estão lá dentro enfiadinhos na igreja. E a maçonaria, ela é um veículo, veja bem, tá? A maçonaria tem um discurso, né? De construir muralhas de virtude e tal, essa coisa toda, fraternidade, igualdade. Eles têm todo esse discurso, né? Mas, nem sempre essas coisas são do jeito que eles gostariam que fosse, né? De fato, na minha opinião, a maçonaria é o grande braço forte que vai colocar no poder o último ditador mundial, que é o anticristo. E outra coisa também a considerar é que ela serve de uma maneira extraordinária para os satanistas. Por quê? Porque a maçonaria tem os sinais, né? O satanista se infiltra nas igrejas, aí por meio da maçonaria, com os sinaizinhos, né? E toma o controle, o governo daquele grupo religioso. É isso que aconteceu com a congregação. Na realidade, não são maçons, são satanistas a serviço do inferno. Por isso que aconteceu o que aconteceu com a congregação. 80 anos matando pessoas e destruindo famílias. A princípio, eram os adultos e os fornicários. Depois, a lista cresceu, né? E qualquer bobagem, principalmente nos anos 70, 80, que a grande maioria desses anciãs, é isso que estão fazendo culto online, e que lideram a igreja nos dias de hoje, eles eram os homens aí que praticavam um estalar de dedo esses crimes, expulsando pessoas. muitos, muitos se suicidaram, expulsando pessoas do templo, e muitos se suicidaram, outros saíram até... Tem gente que saiu pelas estradas, né? Com saco de lixo nas costas, se alimentando terrestres de família, de comida nas estradas aí, abandonando suas famílias, né? Essas coisas todas aconteceram. Bom, é o seguinte, Eu vejo no momento, sabe, vários canais excluídos, o do irmão Ricardo Adan. Alô, Ricardo Adan, faz favor, abra um novo canal, vamos continuar essa batalha aí, não é? Não vai parar não, tá? Você é uma pessoa fundamental, né? Na salvação destas almas aí que estão pelo caminho, sabe? Derrotadas, aflitas, angustiadas. A sua manifestação aí no canal, no YouTube, é muito importante. Então, por favor, faça o seu novo canal e lasca o pau aí. Você não pode ficar ausente. Você conhece até os vermes que habitam as vísceras desses falsos profetas. A sabor, tá? Vamos continuar a nossa batalha. Excluir o canal do nosso querido irmão Michael de Oliveira, né? Michael Oliveira, muito bom canal, de muita qualidade, né? Do Atalaia, CCB Livre, também, por favor, vamos continuar a nossa batalha. O Bruno Diedrichs, também foi excluído, né? O nosso irmão André, né? Nosso irmão André do CCB conhecemos, também já está recuperando. Então, gente, vamos lá, vamos avante, vamos continuar, né? Porque é fundamental, a vida vale mais que o mundo inteiro. A gente não pode ficar omisso nessas questões. Bom, então é isso. Eu não sei como é que o meu canal sobreviveu até o dia de hoje. Mas, veja, ao longo desses anos todos, eu andei aí no meu canal como se eu estivesse em cima da corda bamba, sabe? Sempre ameaçado com strikes do canal, né? Veja, sofrendo punições com vídeos produzidos no ano de 2016, entendeu? Teve, o ano passado, eles me deram um strike por um trecho de um vídeo que foi excluído lá pra trás, entende? Eles fazem estas coisas e eu também me sinto ameaçado de perder o meu canal, sabe? E isso me angustiava muito no passado. Ficava preocupado porque os meus vídeos, eu coloco muita informação, sabe? Eu entendo que uma imagem fala mais do que mil palavras. Por isso eu sempre batalhei de colocar nos meus vídeos o máximo de informação. Pra que as pessoas não só ouvissem, como também visualizassem. Fundamentando meus vídeos nas escrituras, com documentos da igreja. Sempre fiz isso. Isso dá trabalho, entende? Não é simplesmente falar, 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 falar e estamos conversando. Não, eu colocava sempre a informação. Quando eu usava o Camtasia número 8, então eu tinha um trabalho maior ainda, porque eu tinha que editar o banner. Agora, não preciso, né? Eu tenho um Camtasia aí em 2019 e eu tenho a facilidade. Já coloco a tela, abro a Bíblia, a Bíblia online e vou mostrando os versos que fundamentam as minhas afirmações. Então, facilitou bastante a minha vida. Mas, mesmo assim, dá trabalho. E eu ficava angustiado quando eu via meu canal sendo ameaçado de ser excluído. E como agora estamos todos debaixo dessa ameaça, eu passei aí segunda, terça e quarta, baixando os meus vídeos do canal do YouTube, baixando para o meu computador. Porque se eles excluírem o meu canal, eu tenho os vídeos, eu vou publicar três, quatro vídeos por dia, entendeu? E restauro o canal rapidamente. Mas, quando foi antes de ontem, eu pensei, puxa vida, deve ter uma maneira mais fácil de resolver isso. Porque, veja, eu salvei quase mil vídeos, né? Baixei quase mil vídeos, mas são dois mil vídeos, né? Tem mais mil vídeos. Trabalhar mais três, quatro dias baixando vídeo, né? Pensei, deve ter uma maneira mais fácil de conseguir isso. E eu descobri, tem uma ferramenta no Google, chama-se Take Out, Take Out, né? Tá aí o nomezinho na tela, ok? E com essa ferramenta você resolve o problema. Você pede para baixar no seu computador todos esses vídeos. E eles ficam no e-mail, no seu e-mail, por sete dias. Quer dizer, você tem um tempo de ir baixando e publicando no outro canal. Você tem sete dias para fazer isso. Compreendeu? Se a sua vinchesta não suporta, então você vai trabalhando aos poucos e vai baixando esses vídeos para o seu outro canal. Só que isso é meio complicado, sabe? De você fazer. Para mim, muito complicado, entendeu? Eu não sabia como usar essa ferramenta. Então, vou explicar para você como é que eu consegui fazer isso com facilidade. E em menos de, acho que em oito horas, seis horas, todos os dois mil vídeos estão disponíveis para eu republicá-los. Vou explicar para você como é que eu consegui isso, tá bom? Então, é assim. Eu assinei o Google One, ok? O que é o Google One? É um recurso que você tem de ajuda do próprio Google para você poder trabalhar melhor na plataforma do YouTube e outras coisas mais. Então, você vai aqui no seu canal. Se você não é assinante do Google One, faça assinatura. Você tem 15 gigas disponíveis para você. Mas assine um espaço maior, uma capacidade maior. É 2 terabytes. E custa R$39,00 por mês. Uma bobagem. Mas assina e você vai ter o suporte para os documentos do Google, né? Então, você vai aqui no seu e-mail, assina, né? Vai aqui no seu e-mail e você vai aqui gerenciar a sua conta do Google. Clica aqui. Veja, Google One, tá vendo? Aqui você tem aqui suporte de um especialista do Google. E você tem a possibilidade de falar com eles via chat ou por e-mail. Antes da pandemia, você podia falar, inclusive, por telefone. Você solicitava, eles te ligavam e resolviam os seus problemas, tá certo? Então, antes de ontem, eu procurei ajuda e falei com um especialista lá, entendeu? E ele fez todo o procedimento para baixar, para acesso do take out e baixar todos os meus vídeos no meu computador. Me ensinou direitinho, ele foi me orientando como é que faz e tal. Passo a passo e eu consegui, tá entendendo? Então, todos esses meus vídeos estão todos, hoje, disponível aqui no meu canal. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, olha. Aqui. Deluxe. Aí, tá vendo? Take out. Só o primeiro deles, tá aqui, olha. E veja quantos vídeos estão aqui disponíveis para eu republicar, olha. Ok? Então, todos eles aqui, olha. Veja. Mas não para por aí, não, olha. Olha, tá vendo? Todos eles aqui, olha. Eu fiz o download do primeiro arquivo, tá vendo? De 1 a 73. São 73 vídeos, tá vendo aqui, 2 e tal. Todos eles aqui, salvo. Tenho 7 dias para baixar esses vídeos. Até 15 de outubro de 2020. Terminamos de criar uma cópia de dados do Google que você solicitou em outro de outubro de 2020. Você poderá fazer o download dos seus arquivos até 15 de outubro de 2020, entendeu? Não são dias, né? Hoje estamos no dia 10. Eu tenho 5 dias para fazer o download de tudo isso. Então, tem muito trabalho pela frente, né? Então, tá bom, tá? Essa é uma saída. Se eles detonarem o seu canal, você, ok? Baixa lá. Outra coisa também, você pode assinar o Google One apenas uma vez, né? E não renovar. Ok? Você salva todos os seus vídeos de uma maneira rápida, né? Valeu? Recomendo também que vocês se inscrevam, né? Nessa plataforma de vídeo, o Patreon. Patreon. Onde vocês vão ter maior liberdade de expressão. Lá você não vai sofrer strikes por coisas que você está falando aí no canal do YouTube. Ok? Eu já comecei a colocar os meus vídeos lá. Está aqui, ó, o meu canal. Falando, falando a verdade sobre a congregação que está no Brasil. Coloquei os meus vídeos lá. Também estou colocando lá os meus vídeos. Eu recomendo também que você se inscreva nessa plataforma aí. Coloque lá os seus vídeos. Porque se você tiver seus canais, seus vídeos aí excluídos, eles estarão lá conservadinhos lá no Patreon. Tá bom? Mais uma coisa. Mais uma coisa que eu quero dizer a vocês. Eu estou disponibilizando a arte, essa arte que você está vendo aí ao fundo, na tela do computador. Eu estou disponibilizando esta arte, graciosamente, para que você use. Esta é uma profecia do apóstolo Pedro. E é o retrato literário da Congregação do Santo Brasil. Eu coloquei aí nessa arte as principais heresias. Se você quiser adicionar outras heresias, se você quiser o meu auxílio, você pode solicitar. E também outra coisa, né? Cada quadro falando sobre uma heresia tem o tempo de 120 segundos. Se você quiser trocar rapidamente, é só diminuir, é cortar a edição e diminuir isso. Eu creio que você sabe fazer isso. Então, tá bom, tá? Essa arte está disponível. Ela é uma mensagem muito forte para conscientizar as pessoas, para saber realmente quem é esse ministério que está aí. Que é um ministério constituído de falsos profetas diabólicos, né? Que mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias. É gratuito. Use à vontade, tá? Use à minha vontade. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto